E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje é mais um vlog, dessa vez iremos falar sobre a feijoada. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Ai, nada melhor, nesse frio, encher um pandu, mas me conta mais um pouquinho sobre a feijoada. A feijoada é um dos pratos típicos do nosso Brasil e ela é formada por feijão preto e partes do porco. Ai, também não pode faltar uma farofinha e uma boa saladinha de couve. Realmente! E foi os escravos africanos que trouxe, né? Bom, essa informação é falsa e folclórica. Ai, como assim? A feijoada provavelmente foi uma adaptação do feijão branco português ou do cassoulet, um prato francês. Mas e aquela história que eles usavam as partes descartadas do porco? Também é uma outra falsa ilusão. Não brinca! Naquela época não havia fácil acesso à comida. Além disso, o pé, a orelha e o rabo não eram considerados partes menos nobres do porco. Ah, então quer dizer que todos comiam feijoada? Exatamente! Não havia uma grande diferença na alimentação dos senhores e dos escravos. Visto que os chefões queriam que os seus escravizados estivessem fortes para trabalhar. É, faz sentido. De fato a feijoada é um grande prato. De fato, pois até mesmo o Vinícius de Moraes fez um poema sobre a feijoada. Melhor do que nunca, este poeta. Segundo a manda boética, envia-lhe a receita poética de sua feijoada completa. Em atenção adiantado, da hora que abrimos o olho, o feijão já está catado. Nos espera feliz de molho. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal Cozinha da Zoeira. Além disso, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram e compartilhe este vídeo. E fora isso, vem comigo! E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. O vídeo de hoje é mais um vlog. Vlog!